O inspetor Neuto Moraes da Polícia Rodoviária Federal está ao vivo comigo e vai trazer mais detalhes aqui sobre essa ocorrência. Inspetor Neuto, boa tarde. Boa tarde a você, Aluares. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, ele chegou a bater o caminhão ali próximo ao posto da PRF? Primeiro, vamos começar a história, Aluares. Ele foi visto por populares, passando aí pelo perímetro urbano de Goiânia, sentado na porta do carro do lado do motorista. Aquela condição deixou muita gente preocupada. Imediatamente, uma equipe foi montada próximo ao posto, quando foi dado voz de parada para ele. Ele não atendeu, tentou fazer o retorno quando esse caminhão dele subiu por aquela área de ajardinamento. Olha só, ele pulou do caminhão com o carro em movimento e ficou prostado no centro da rodovia. Se não fosse pela presença dos policiais, ele poderia ter sido atropelado. Uma equipe da concessionária e a própria polícia, ao entrevistá-lo, percebeu que ele estava completamente transtornado, alucinado. Foi quando ele confessou para os presentes que ele tinha feito a injeção de alguns comprimidos de anfetamina, o que mostrava que ele realmente não estava legal. Ele estava na janela da porta do caminhão? Sentado, dirigindo com apenas uma das mãos, aqui no perímetro urbano de Goiânia, em direção à Brasília. Detalhe, ele pegou esse carro em São Paulo, no interior, lá da capital, do estado paulista, 20 toneladas de carga e deveria entregar essas laranjas que ele carregou lá no Pomar, em Brasília. Olha quanto estraga esse rapaz ia aprontar. Ele até ainda adiantou que ele ajudou a fazer o carregamento da carga. Segundo lugar, ele foi comunicado pela própria carga, pelo dono da carga, que ele deveria ter a maior urgência possível para entregar esse produto na capital. E, por isso, ele acabou fazendo a injeção. Aliás, ele já fala que, durante um bom tempo, ele é usuário de droga. Isso mostra um problema que, normalmente, vocês encontram, né? O pessoal usando o tal do rebite, né? Só para você ter uma ideia, nesses quatro primeiros meses do ano, são quase mil comprimidos que a polícia apreendeu em pontos de venda ao longo das rodovias ou com os próprios motoristas. E um caminhão desse tamanho, carregado em uma rodovia, pode provocar um estrago, né, inspetor? Vou piorar a situação, Luares. Imagine aqui, ele já estava, no perímetro urbano de Goiânia, onde você tem 60 mil veículos por hora, né, por dia, passando nesse trecho, seguindo daqui até Brasília. O que é que esse rapaz, que aqui já estava transtornado, poderia fazer ao longo dessa rodovia? Olha aí, então, gente, ele chegou a bater aí, ó, nesse canteiro aí, próximo ao posto da PRF, e pulou do veículo em movimento. O que é que aconteceu com ele, inspetor? Vamos melhorar a situação. Quando ele pulou do caminhão, ele derrubou a defensa, placas de sinalização e um posse de energia. Ele foi preso, levado para a central de flagrantes, lá ele ficou preso porque foi arbitrado uma fiança de 20 mil reais. Como esse valor ele não tinha, está recolhido. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal, inspetor Neuton Moraes. Muito obrigado por falar com a gente, fico alerta, né? Muito importante você que está dirigindo, está na rodovia, viu algum motorista em alguma situação ali suspeita, fazendo zigue-zague, ou talvez bebendo e pegando volante. Ajude a comunicar às autoridades. Isso é importante, né, inspetor? Muito importante, porque nós não temos condições de estar em todos os quilômetros da rodovia. Não somos unipresentes. Mas você ligando para o 191, com certeza vai salvar muitas vidas, como foi esse caso de ontem. Obrigado, inspetor. Olha aí, o camarada tomou um monte de ribite comprimido para ficar acordado, só que ele faz o efeito rebote. Ele provoca sono em muitas pessoas também.